Qual é o montante que uma pessoa irá receber após aplicar 20 mil reais em 10 meses, a taxa de 3% ao mês, juros simples? Lembrando que o montante é o capital mais os juros, então vamos primeiro encontrar os juros, que a fórmula é J é igual a CIT. J, meu capital, quanto que é? 20 mil. Vezes a taxa, que é 3%, vezes o tempo, 10 meses. Vamos simplificar esses dois zeros com esse zero aqui e mais um zero aqui, então vai ficar 2 mil vezes 3, 6 mil, então de juros foi 6 mil, mas o montante é o capital mais os juros, que é 20 mais 6, que é 26 mil é o montante.